Agora o pobre vai voltar a viajar de avião, hein? Essa era a afirmação que muitas pessoas acreditaram e até compraram a ideia. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse tema e também falar um pouco sobre essa reportagem aqui da Record, bem recente aí, do dia 26 do 10 de 2023, onde fala Passagem aérea e pedágio ficam mais caros, confiram os vilões da prévia da inflação. Segundo o IBGE, viajar de avião teve forte alta em outubro, indicador está acima do teto da meta do governo, hein? Quem diria, hein? Quem diria? Bora, pessoal. Quem fez o L aí agora está podendo viajar de avião, hein? Só que não. Aí, claro, temos postais aqui na rede social do Elon Musk, o Twitter, né? O MBL, Movimento Brasil Livre, que eu nem sou fã do Movimento Brasil Livre coisa não, né? Mas nesse post, pelo menos, eles acertaram. Diz aqui, né? Abre aspas. Não teve picanha nem avião. Faz o L, né? Aí vamos dar uma olhada aqui, ó. 23,59. Lula, vamos voltar e o pobre vai andar de avião. Diz Lula na USP. Aí aqui, às zero horas, né? Meia-noite, um minuto depois. Passagem aérea e pedágio ficam mais caros. Confira os vilões da prévia da inflação. Que é justamente a reportagem do R7 aqui, né? Que a gente acompanhou, né? Então, pessoal. Passagem aérea e pedágio ficam mais caros, hein? Que coisa, hein? E o pobre achando que ia viajar de avião. Tá cada vez mais distante o sonho. Aí já circula os memes aí, né? O Jornal da Direita Online comentou. Falta de aviso não foi. Agora, faz o L e fica caladinho. Porque vai entrar mais um pouquinho. E compartilhou uma música. Vamos ver. Faz o L agora e vem. Vem. Faz o L agora e vem. Vem se lascar você também. Faz o L agora e vem. Ah, muito bom. E tem ali a notícia que eu li ontem aqui, né? Estados anunciam aumento de alíquotas do ICMS sobre combustíveis. O ICMS da gasolina subirá 15 centavos para 1,37 por litro. Na casa do diesel, a alta será de 12 centavos para 1,6 o litro. Segundo a reportagem do Metrópolis, né? Então, é isso aí, pessoal. O pessoal está só comentando isso aí, né? Tem outra coisa aqui. Vamos dar uma olhada nesse outro vídeo aqui? O nordestino está cheia. A cisterna do nordestino está cheia. E para não dizer que eu estou mentindo, eu vou mostrar. Está cheia de água aqui, ó. Um reservatório cheio. Vou mostrar aqui. Vocês gostam de falar que no nordestino tem água? Tem água, sim. Tonel aqui cheio. Cisterna aqui. Pela boca, esborrando. Cheio de água. O reservatório aqui branco, cheio de água. Eu não tenho nem como bater. E quem mandou isso? Vamos agradecer a quem? Ao nosso trabalho. Porque a gente trabalhou e pagou. Um caminhão de água agora é 240 reais. Pois é, querido. Porque a água do governo aqui é bom? Zero. E continua evito. Ali na vizinha, caixa vazia, cisterna vazia. E hoje, infelizmente, a gente teve que comprar água. Como vocês me pedem sempre atualizar como é que está. Além de não ter água, o caminhão de água aumentou. E 200 agora é 240. Caixa de 40 agora é 5. É, pessoal. Situação triste e complicada, né? Então podemos ver que a internet mostra a realidade aí, né? Então, né? Agora o pobre vai voltar de avião, hein? Só que não. Não tem picanha, não tem avião, não tem nada. O que tem é uma inflação absurda. Você vai no mercado, o preço está absurdamente caro, né? Tudo subindo. Gasolina lá nas alturas e ainda vai subir mais, hein? Vai subir muito mais. Então, é com essas péssimas notícias que eu encerro este vídeo aqui, né? Então é isso. Compartilhe esse meme aí, ó. Não teve picanha nem avião. Faz o L. Tchau, tchau. Tchau, tchau.